E olha só, notícia pra você, polícia civil pede ajuda da população para localizar o suspeito de praticar roubos a farmácias de Aracaju. Quem vai contar pra gente melhor essa história é o Douglas Magalhães. Vem comigo? Põe na cena. Um ladrão especialista em assaltar farmácias, pelo menos é o que deixa transparecer. De dez imagens de assaltos a farmácias que chegam à Secretaria da Segurança Pública, este homem que aparece na foto, ele praticamente aparece em oito. Por isso, a Secretaria da Segurança Pública começa a divulgar, a partir de hoje, as imagens deste assaltante que já fez várias vítimas, principalmente aqui no bairro Siqueira Campos, onde existem várias farmácias. À frente das investigações está a delegada Naline Castro, que dá os detalhes. A polícia civil investiga um suspeito de estar praticando assaltos a farmácias nesta capital. Estamos divulgando imagens e pedimos à população ajuda para identificá-lo e localizá-lo. A denúncia pode ser feita através do 181. O sigilo é garantido. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a este assaltante, ligue para 181. Seu nome será preservado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Pois é, gente. Eu vou pedir para o meu diretor mostrar mais uma vez as imagens deste homem que está sendo procurado pela polícia. Então, qualquer nova informação, se você conhece, se você já viu, se você talvez até tenha sido também vítima deste homem, denuncie através do 181. É sempre bom lembrar, minha gente, a importância da denúncia justamente para ajudar o trabalho da polícia. Obrigada.